Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 26 versículos 14 a 25 Naquele tempo um dos doze discípulos chamado Judas Iscariotes foi ter com os sumos sacerdotes e disse O que me dareis se vos entregar Jesus? Cominaram então trinta moedas de prata e daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus No primeiro dia da festa dos ázimos os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu Ide a cidade procurais certo homem e dizê-lhe O mestre manda dizer O meu tempo está próximo Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos Os discípulos Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa Ao cair da tarde Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos Enquanto comiam Jesus disse Em verdade, em verdade, eu vos digo um de vós vai me trair Eles ficaram muito tristes de um por um Começou a lhe perguntar Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato O filho do homem vai morrer Conforme diz a Escritura A respeito dele Contudo, ai daquele que trair o filho do homem Seria melhor que nunca tivesse nascido Então Judas, o traidor, perguntou Mestre, serei eu? Jesus respondeu Tu o dizes Caríssimo irmão, caríssima irmã Que mistério Que dor terrível Um daqueles que estavam mais próximos de Jesus Ele é que vai traí-lo Essa foi a história misteriosa e dolorosa de Judas Nosso Senhor foi vendido Quando alguém me fala de erros eventuais Que possam existir numa comunidade Numa paróquia Numa diocese Eu digo, Nosso Senhor Começou a sofrer essas coisas Já com aqueles doze que ele tinha escolhido Judas Nós ouvimos agora O traiu Pedro também negou conhecê-lo E se nós fôssemos passar um por um Aqueles apóstolos de Jesus Todos tiveram também os seus limites Na hora H Fugiram Só João ficou junto com Nossa Senhora Nós queremos hoje Entrar nesse mistério Pedir perdão a Deus Pelas nossas eventuais traições ou negações E nós talvez não neguemos Ou não traiamos Jesus diretamente Mas o fazemos com as nossas misérias Com os nossos pecados Ao não vivermos a sua palavra Deus nos envolva Para que esse mistério de dor Seja também um mistério De misericórdia De perdão É palavra de vida eterna É hora de se ver É hora de se ver Seja também um mistério É hora de se ver É hora de se ver É hora de se ver É hora de se ver